Música Deputada bancada Partido Democrático Elvina Souza Hateten Nia parte la concorda o declaração que se juventude hermera Nebe ameaça ato la exerce sira nevoto e a eleição parlamentar Tinane Tambadet governo la normaliza ponte Nó estrada nebecoto e a município referen O Estado de Direito Democrático Povo, cidadão, grupo Kika, grupo BOT Ia direto, a tua declaração, a tua expressa, a tua descontentamento A tua expressa, a tua opinião Também é o Estado de Direito Democrático Mas bem, quando a gente mobiliza em Mabá Golput Né, ou nem, a ela não concorda Quando o Estado de Direito Democrático Tempo nebe É, o Estado de Direito Democrático É, o Estado de Direito Democrático É importante ter a polished-old young people vai fazer a decisão na Bela Luz. Deputada Neha Tutam, vai ter que fazer a mudança para Timor-Leste. O cidadão tem que exercer direito de voto e que o liderança na Bediac atuando a aspiração em uma Jotunia para morrer-se dia. Isso tem que votar, isso tem que fazer a mudança. Quando tem que fazer a mudança, se sente que concorda ou atuação do governo agora, para fazer a mudança, isso tem que votar, e o tempo é mais. Então, eles estão tendo a mudança, e durante esses votos, a partir do Ciro-Leste, agora o Cunhala, e a situação na Bema, que está a soro, que está agora, com dificuldades, desemprego, a situação barata, que não merece acontecer. e não tem que fazer a mudança, isso é isso. E quando há mudança, vocês têm votos, também forças de mudança, e eles têm voto, e eles têm votos. O que é o movimento estudante na juventude do município de Hermera? A ameaça-se a votação e a eleição parlamentar de Nene, bem-vindo o governo, a busca solução onde resolve o problema de estrada. No ponto de neve, como o município refere, também dificulta o movimento da população. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, D.M.N. Legenda Adriana Zanotto